e aí e aí e simamente como ainda nos deu de presente o blog lendo o Alden aonde ela traça uma série de comentários observações informações sobre o ambiente cultural do Turó a vida do Turó etc e no Facebook a Denise tem sido a maior divulgadora do Turó em terras brasileiras na última semana nos postos dela ela deu umas 60 aulas eu acho eu não contei mas chegou perto disso né sobre sobre o Turó foi absolutamente sensacional a qual eu já agradeço aqui como ouvido viu Denise bom a Denise então é uma das maiores tradutoras que a gente tem do inglês no Brasil né traduziu em obras técnicas e de literatura também bom além disso a professora Denise atua como tradutora de inglês francês italiano desde 85 nas áreas de ciências humanas história da arte teoria e história literária ela se graduou em história na federal do Paraná é mestre em teoria da história e foi docente na unicamp ok já o professor Flávio que é um grande amigo e um dos culpados de eu estar aqui hoje porque ele podia ter me reprovado na banca de doutorado e não fez né ele participou da banca que julgou o meu trabalho e o Flávio é licenciado em filosofia pela federal de santa maria mestre em filosofia pela federal de santa maria em convênio com a usp e doutor em filosofia pela urgs é professor adjunto 4 departamento de filosofia da federal de santa maria trabalha nas áreas de epistemologia com ênfase no ceticismo moderno e contemporâneo ética normativa psicologia moral emoções felicidade sabedoria tem uma longa lista de publicações que eu vou a poupá-los agora e o meu interesse de ter o fábio aqui não só porque eu sei que ele é assim muito interessado nas questões desse período do transcendentalismo emerson e também turou e vem pensando já há um certo tempo sobre especialmente a atividade do caminhar até de vez em quando ele posta umas fotos dele caminhando e correndo lá pelos os arredores de santa maria né então como é que vai funcionar a professora denise vai fazer a apresentação dos temas dela depois o flávio vai fazer a apresentação dos temas dele a gente espera que a gente consiga não só dialogar eles entre eles como nós com eles também ok para efeito de melhorar talvez a audição de vocês eu vou deixar o microfone mais perto aqui da caixa de som para ver se a gente tem que ficar um pouquinho sinal bom denise a palavra é tudo bem-vinda muito obrigado pela tua participação participação muitíssimo obrigado é primeira coisa então quero agradecer muito ao eduardo e claro mais gentil do que precisaria ser mas que bom a gente se sente tão bem-vindo e também queria agradecer ao instituto humanitas e a unicinos por essa ocasião fantástica bom a grande questão que é fantástica para começar é que no Brasil alguém tome a iniciativa de comemorar os 200 anos de nascimento do touro isso em si já merece que se solte uma meia dúzia de rojão por minuto então eduardo nisso acho que foi o grande pai da coisa parabéns todo mundo agradece queria agradecer ao eduardo e a rejane que foi uma gracinha porque eu tenho que confessar uma coisa para vocês eu nunca mexi com estar aqui antes então eu fiquei louca de insegura minha mão suava frio eu disse ai meu Deus eu não sei fazer isso e eu queria ir até aí tinha programado ir até Santa Maria por uma questão ou outra acabou não dando eu falei ai meu Deus do céu e o eduardo e a rejane foram umas gracinhas hoje a tarde me tranquilizaram bastante minha mão graças a Deus deixou de suar frio então se eu me se eu parecer meio boba desculpem tem bastante bobagem boba claro mas tem também esse lado dinossauro meu em skype e vocês tem a honra de presenciar minha estreia nessa coisa e em quarto lugar eu já aviso eu vou falar touro t-o-r-o acento circunplexo no o não touro touro é touro mesmo e se bem que aí pode lembrar uma coisa interessante é que a grande questão do touro touro grande questão do touro é o humor dele né que nem o Nathan Hawthorne dizia ele é um chato insuportável porque é piadista o tempo todo ele dizia an intolerable boar um chato de galocha porque fazia piada trocadilho humor o tempo todo bom mas em cima dessa veia cômica do touro ele voltando ao seu nome é que dizia lá entre eles mesmos a pronúncia variava porque como uma parte da família tinha origem francesa havia quem dissesse touro o channing o grande amigo dele chamava ele de touro inclusive grafava com o w desde que a o né e ele dizia eu pessoalmente gostaria muito que fosse touro até por causa do trocadilho de alguém íntegro sóbrio sóbrio completo absoluto thorough e também porque evoca no fundo a grande raiz do meu nome que é o deus Thor então ele brinca muito com essa história do Thor quem leu o o deve até lembrar que num dos capítulos acho que no capítulo final é no capítulo da primavera ele diz Thor o deus do pão e o Thor do degelo muito mais suave tudo isso bom mas em suma voltando vai ser é Toroi para todos os fins é Toroi não Torone Toro nem Toro nem Toro tá bom e depois por último comentário inicial eu queria aí dar parabéns eu me informei antes sobre o nome da pessoa descobri que se chama Sunday que é o dublador quem fez a dublagem da palestra aí do professor Jolly fiquei impressionada nossa estamos bem servidos aí de dubladores parabéns e beleza beleza maravilha eu tinha pedido pro Eduardo tá meio escura sabe eu não vejo muito a cara das pessoas e como eu disse é a minha primeira ocasião virtual assim e meu contato quando eu tô ao vivo é é mais pelo contato visual é ficar passando entre as cadeiras e tal até para sentir tem uma relação que eu acho para mim mais vital quando você tá falando só que nessa tela eu vejo tudo meio escuro e não vejo muito bem a cara de vocês desculpe é mas eu tinha pedido ao Eduardo que os aluninhos se aparecerem aluninhos que trouxessem o exemplar do aluno alguém trouxe tem vários aqui tem vários aqui estão escondidos aqui nas bolsas então eu agradeço em vocês Eduardo gostei muito da tua palestra da tua palestra não da tua palestra e você usou um termo logo no começo falando ficção literária eu não chegaria a ficção literária eu diria criação literária e eu vou falar mais sobre o Walden que é o que eu conheço melhor ah sim 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 é uma criação literária ah pelo amor de deus quem leu o Walden ou quem pelo menos folheou o Walden mãozinha ah viu já melhorou opa se não que estão ouvindo então quem chegou a ver folhear o Walden deve saber que a grande amarração da obra é a construção de um ano inverno verão é não mas ele ele termina na prima ah desculpa ele vai pra lá em julho é verão outubro inverno e primário a estrutura de Walden é construída ao longo de 12 meses das quatro estações quem sabe quanto tempo ele ficou lá quanto tempo eles estão dizendo que há dois anos aqui quanto dois anos e dois meses né tá então dois anos dois meses dois dias até porque ele era obsessivamente sistemático esse nome era benetrovato porque ele sempre gostava de ah fazer umas coisas engraçadinhas bom ele ficou em Walden dois anos dois meses e dois dias e condensou a a sua experiência não como quem diz né mas fez a sua criação literária chamada Walden condensada em um ano segundo ele em no livro ele diz ah porque os outros o ano seguinte foi muito parecido então eu faço em um ano só e já faz de bom tamanho claro que não é tão simples assim tinha uma espécie estilística e que já tinha precedentes na literatura não lembro agora bem de quem ah as geógicas pode ser as geógicas já tinha esse precedente de condensar o período em um certo tempo que tivesse alguma ressonância simbólica ou alguma ressonância qualquer e também outra coisa que o Eduardo falou muito ampassam mas é também um tema de discussão grande é o caráter é o um dos uma das um dos elementos de Walden que é uma prestação de sim sim é uma prestação de Walden explicitamente no primeiro capítulo depois a gente fala disso então tem essa primeira coisa que é a construção do livro condensado em um ano e distribuição dos capítulos ao longo das estações outra coisa tipicamente heroísta é ele diz eu me mudei para Walden 4 de julho de 1845 o que que aconteceu em 4 de julho eles sabem aqui que a independência americana então por que que ninguém fala estão tímidos ainda ah pelo amor de Deus bom é então tem aquela coisa eu me mudei para Walden em 4 de julho de 1845 com o ar todo né a falar ele é cheio dessas botades né agora por outro lado 5 de julho era também depois eu falo isso vamos continuar com a estrutura de Walden então tem aquela coisa é que chama atenção à primeira vista aí a estruturação já dentro da obra que é aquele descomunal capítulo inicial chamada economia mas é descomunal quase um quarto do livro 70 páginas menos de 300 é quase um quarto do livro e a gente fala muito de Walden né mas gente do céu gente do céu a gente tá no Brasil a gente fala outra língua a gente tá um dois séculos depois e a grande questão é que a gente é católico não digo a gente eu você plano deltrano mas o Brasil é um país de tradição católica então realmente é meio outro mundo assim eu dizer que Toró era um unitarista eu tinha formação unitarista tá e daí quer dizer é que a gente não entende é até complicado mas a questão de prestação de contas tem aí um um viés de atender a um certo uma certa obrigação moral que passa também pelo puristanismo pelo protestantismo aí da na recente calvinista como se desenvolveu ou como se implantou e depois se desenvolveu na nova Inglaterra então tudo 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 nossa é muito complicado então aquele capítulo inicial economia é chato não é que é chato ele afasta um pouco ah porque é muito minucioso e eu comprei um carro daqui paguei não sei quanto por ele e tal 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 então se você passar essas coisas e não prestar muita atenção e sim prestar atenção no que interessa aquilo é divertidíssimo começa desde o começo divertido e olha aí como é que vocês me trazem um exemplar lá no começo do segundo parágrafo lá na economia ele já diz aqui eu vou usar o pronome eu ah porque afinal quando a gente fala a gente só pode falar da gente mesmo eu sou a pessoa que eu conheço melhor então o que falar é de mim mesmo e tal então gera essa coisa espantosa espantosa quem conhece um pouco o inglês deve saber que no inglês hoje em dia não isso mudou bastante nos últimos nas últimas 10 30 40 anos mas o uso do eu era muito mais controlado daí também essa característica do inglês de se ter muito o uso da voz passiva não a voz direta não a ação ativa para justamente não ficar eu fiz isso eu fiz isso você fez aquilo até porque isso é graça do inglês inglês é igual a terra não americano por muito essa ideia do understatement de não se formar frontalmente de não se dizer frontalmente as coisas e se usa muito a voz passiva no século 19 ainda se usava muito a voz passiva e é absurdo é absurdo é muito engraçado você morre de rir primeiro até o instante dele a declaração a tomada de posição aqui eu vou usar é a primeira pessoa uma das edições comentadas que eu li se deu ao trabalho de contar os I My My Myself estados ao longo de Walden deu quatro mil presentes não sei o que quem se interessar eu tenho aí numeração em algum lugar e o uso do pronome I ou eu mil e setecentas isso para nós até isso é difícil de entender você vê vocês vejam a questão inicial que ele coloca a gente já não entende porque a gente não tem isso na nossa língua e nós não precisamos usar o eu quando a gente usa a voz direta a gente não precisa usar o eu eu fui no supermercado e eu encontrei o Zezinho e eu parei o carro e a gente não precisa usar o eu porque a gente já tem a declinação da pessoa no verbo fui parei comprei desci não preciso dizer que fui eu e o inglês não o verbo não não você dando só em verbo regulado no YouTube é mais fácil é mas em outros verbos se você só bota ali o presente você não sabe se sou eu você nós nós ou eles você vai saber se é ele ou ela por causa do S no final na terceira pessoa do celular do resto então por isso também o uso muito da voz passiva porque na medida em que você não tem especificação da pessoa no verbo você é obrigado a usar o pronome pessoal e aí fica eu você você não também por isso se usa bastante ou a voz passiva mas só que o cara chega e vai ler isso eu não imporia tanto meus assuntos a atenção dos meus leitores e meus concidadãos aí claro na tradução ficou eu eu tentei calcar mas uso eu e do meu e da minha do que normalmente a gente viria numa tradução comum mas quando ele falou não eu aqui vou usar o eu eu tive também que calcar um pouco eu não imporia tanto meus assuntos a atenção dos meus sonhos se meus cidadãos não tivessem representações muito particulares sobre minhas condições de vida bi 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 aqui eu vou cadê aquela então quando o fulaninho pega esse livro e começa com isso não vai entender a quase o desafio ou quase assim a é eu metido sabe não sei bem dizer não chega a ser um desafio mas é é uma postura é uma atitude ao fazer isso é uma atitude que ele está tomando ah claro que por trás disso pode-se explorar infinitamente a questão da ênfase no indivíduo então ele não tá falando eu só porque são estilistas ele está fazendo aplicação prática ou a demonstração prática da ênfase no indivíduo e pratica isso no indivíduo agora nós uma língua totalmente diferente de origem latina com outro tipo de estruturação sintática isso já tá meio batido e e por aí a fora eu acho que 99,9% das referências de ONU isso é estranho eu tava vendo os debates anteriores sobre Kant e não Kant Kant e não Kant bom eu aí é outra pergunta se quiser me pegar no pé no final da minha falação pode pegar no pé eu vou dizer a questão do Kant em não é não só em em Torô é a questão da intuição a questão e não é que você precisa ter lido material inteiro para poder usar as forças produtivas ou meios de produção quer dizer e tem todo um clima cultural e vocês imaginam um rapazote de 60 anos vindo para Harvard Harvard era o centro unitarista naquela época e olha é tão engraçada essa questão alguém sabe o que é o unitarismo? cadê a mãozinha levantando aí? eles deviam todos saber porque eu falei disso um montão hoje tá até eu tô vendo uma mãozinha lá no fundo e diz o que é o unitarismo aí por isso que eu digo ao vivo é outra coisa porque aí eu vou de um em um olho no olho e digo você sabe o que é? a pessoa não tem escapatória se quiser eu posso fazer essa função por ti vicaria aqui eu vou passando o microfone para perguntar me desculpe aí alguém que me diga em duas palavras o que é o unitarismo alguém se habilita? vão deixar essa função para mim aqui né me salvem aí alguém por favor quanto? é a religião protestante que nega a trindade as três pessoas divinas é uma só? algo assim é a religião protestante que nega o dogma da tripessoalidade divina? você ouviu Denise? a religião protestante que nega a trindade quer dizer e a oposição aí é o trinitarismo versus unitarismo o dogma da santíssima trindade é negado é negado não tem essa coisa de pai filho e espírito santo ou Deus Cristo e espírito santo não tem isso é mais fácil você comparar com o judaísmo ou com o islamismo Jesus não é Deus encarnado é o fim do dogma da santíssima trindade daí o unitarismo o termo unitário Deus é unitário Deus não 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 é composto por uma santíssima trindade ponto final bom vocês podem imaginar o que é isso meu Deus do céu vocês podem a gente não pode juro a gente não pode nós de tradição católica mesmo quem não é católico que é protestante ou seja o que for no Brasil a gente não faz ideia sequer do que foi a reforma sequer do que foi o culturalismo sequer do que foi o capitalismo e o protestantismo na Inglaterra vamos lá entender o que é trinitarismo a presença a força do dogma central da santíssima trindade que une as várias igrejas inclusive a católica entendemos mesmo então é muito difícil penetrar nesse universo do Toro onde ele está feito peixinado porque foi nisso que ele foi criado mas vejam que engraçado como é tudo meio problemático o Eduardo também que comentou isso que a mãe dele era assim meio engraçada sim era uma mulher muito positiva as as tias também eram muito positivas e o pai era mais apagadão mais pacato e elas eram muito dinâmicas os abolicionistas e todas ativistas isso e aquilo pois vocês veem tinha uma lei dos Estados Unidos que se chamava One Town One Church o que significa que cada cidadezinha só podia ter uma igreja então a religião dominante era o puristanismo mais comunitário claro no final do século XVIII isso vem já tinha heresias anteriores de tipo unitarista mas que realmente cria uma cisão interna e cria uma linha religiosa própria é no final do século XVIII isso chega nos Estados Unidos também no final do século XVIII e no século XIX imagine só em 1825 Concord a igreja de Concord se tornou unitarista era trinitária mas em cima do princípio do One Town One Church houve o domínio aí nos debates teológico filosóficos e sei lá como alguma hora eu vou ler melhor essa história que eu acho interessante a condução dos assuntos religiosos da cidade e uma carta de unitarista o que a mãe as tias a mãe doutora fizeram a senhora quer dizer ninguém sabe criaram uma igreja e porque tem uma questão muito interessante que isso sim no Brasil a gente pode presenciar com nossos próprios olhos que é a proliferação do que o Weber chamaria de conventículos né a subdivisão constante das seitas protestantes evangélicas pentecostais em cada esquina tem um pastor que tem sua própria igreja e por aí vai isso é também em cima de uma conquista biológica contra o dogmatismo que é o princípio de isso sim é o princípio da religião um dos princípios da religião reformada já mais recente e claro que a base é a Lutera e a base da religião vamos dizer a base com questão é a sua própria relação direta com Deus é a consciência do fiel conto portanto a não necessidade de aceitação de qualquer igreja instituída eles chamam o princípio contra o credo professor professor free você não essa ideia de religião instituída não então vocês veem já tinha a religião vamos dizer o puritanismo tradicional era primitário e vem o unitarismo no final do século 18 o chenning William chenning que vai ser o pastor e professor do emerson é um unitarista um dos grandes desenvolvedores do unitarismo no sistema emerson vai ser um pastor unitarista concord se torna a igreja de concord se torna unitarista e vem as tias e a mãe do Toro e recria outro unitarismo é de dar a galhada não sei por que vocês não estão lindos é uma doideira e as mulheres eram muito atiradas mesmo eram valentes a Alicia tem uma sociedade legalista de uma parte do lado materno da família do Toro e ter lutado contra a independência se aliaram aos ingleses na época da independência então um lado tradicionalista muito forte contra a guerra da independência contra as patriotas e a favor da metrópole libertânica com a instauração do unitarismo como a religião dominante e recriam o trinitarismo mas a mãe do Toro parece que depois mas as tias continuam e em todo caso ele foi criado como unitarista e Harvard era eu falei trinitarista não unitarista ele foi criado unitarista e Harvard ele foi estudar era também unitarista isso a gente está falando de religião agora em termos de vamos dizer meio pernosticamente muito superficialmente em termos de teoria do conhecimento o que que isso significa quer dizer é muito interessante você pensar que o iluminismo já está ali o já está aí fracegando já faz algumas décadas na Inglaterra na Alemanha na França vamos esquecer um pouco e na Inglaterra e isso acho que o Eduardo comentou também na 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 Escócia as vamos dizer as filosofias as teorias do conhecimento são eminentemente na época empiristas desde o meio do bloco 10 minutos é então o que eu quero chegar é conseguir deixar minimamente claro vocês estão me acompanhando? Eduardo? sim 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 tá funcionando tá funcionando alguém tá dormindo? ainda não posso continuar tentando juntar essas coisas? sim a gente quer ver onde é que vai parar essa essa questão aí da filosofia empirista quem tá ouvindo? tá bom a a questão é na na medida quer dizer a gente não faz ideia a gente não faz ideia do que é a libertação individual e o vasto arranque pro conhecimento com a repórter a gente não faz ideia podem ser muito mais normáticos com essa história de leito com essa história de predestinação com essa história de que só a escritura vale e seja o que for a questão é que isso libera uma vasta energia pro conhecimento eu tô simbrando aí 300 anos né 3 séculos bom 2 séculos eu não vou me exagerar 2 séculos 2 séculos mas de repente você não tem mais dogmas revelado eu já não tem a o o poder da você não tem mais bruxa gente eu faço ideia do que é isso não tem mais bruxa e o papel da igreja católica a a igreja católica fica com os católicos você tem toda a reforma você tem toda a reforma e na reforma é que se abre um campo aí menos bruxístico vamos dizer assim estou simplificando muito vocês me desculpem mas o empirismo pode surgir em um clima eminentemente para a gente no fundo no fundo minha questão é essa simplificando eu não consegue muito imaginar o empirismo sobre o católicismo no final da idade não é isso não como a teoria do conhecimento não como o papel da razão do conhecimento putz não me imagino dizendo uma coisa tão taxativa dela ou em geral mais das nuances mas senão esse discurso vai nunca acaba e a gente tem que caminhar então vamos postular a título teorístico a termos que você tem se não uma relação de causa e efeito pelo menos uma relação de configuração ou de constelação histórica em que o espaço da religião reformada quer dizer com a religião reformada se tem um espaço para o desenvolvimento do pensamento do pensamento e o desenvolvimento científico quer dizer ninguém vai sair queimando jordano bruno e galileu galilei no século 18 porto a espanha a espanha aí é outra coisa a espanha é o centro e portugal por isso mas pegando onde está se dando o andamento desenvolvimento do pensamento certamente portugal é justamente nas regiões ou nos países libertados do julgo da igreja católica então a toa você tem aí a importância do desenvolvimento do pensamento na Alemanha e na Inglaterra já a questão da França é um pouquinho diferente eles expulsam os homenotes né o avô vem expulso da França por perseguição por ser protestante mas isso é outro detalhe então qual é a questão nesse caos em que se mistura uma concepção religiosa não só reformada mas unitarista meu Deus do céu e ao mesmo tempo esse desenvolvimento das epistemologias de fundo empirista nos Estados Unidos também porque você vai ter em Harvard que era o principal centro do conhecimento e do desenvolvimento acadêmico americano da época era unitarista e os filósofos que ela ensinava eram os empiristas vocês veem como interessante essa trama vocês percebem isso em termos teológicos unitarismo em termos de epistemologia ou empírica é aí que entra o câncer é aí que entra o câncer mas isso também já é outra história e digamos resumindo que a briga a briga a briga do câncer com essa ideia seja da tábula raça ou de que o conhecimento parte se dá apenas por vias empíricas e tal ele diz não não tem uma estrutura conceitual de tipo e ele diz é transcendental porque ela não ah sim é Eduardo fale Eduardo estou te ouvindo o povo aí sabe quem que é fenômeno eles devem saber a distinção entre fenômeno e coisa em si eu imagino que tem tem uns três ou quatro aqui que sabe tem certeza não nem medida eu posso perguntar para um professor de filosofia que ele vai aluno então aluninhos tem alguém que é formado em filosofia aqui ou não eu tenho eu tenho uma aposta que alguém que vai te dar uma diferença entre fenômeno e coisa em si de novo desculpa noção kantiana estou pensando na coisa em si como o número não cognicível do mundo intelectual e o fenômeno como aquilo que aparece para nós a definição que veio é o número é a coisa incognicível e o fenômeno é aquilo que aparece para nós e eu assino embaixo o incognicível já foi dedução dele né é incognicível como consequência do raciocínio do Kant quer dizer mas vamos dizer é a coisa em si o número como a coisa em si e o fenômeno como aquilo que aparece a nós a questão que o Kant coloca é justamente essa o número a coisa em si a gente não pode conhecer essa é a derivação lógica dele por que que não pode a gente não tem garantia de verdade pro nosso conhecimento objetivo a base do conhecimento é sempre subjetiva dada por dois princípios a priori e por um tipo de estruturação da nossa percepção e percepção aí doutor Eduardo eu colocaria como um grande ponto do Kant no no toronto ele não precisa ter lido e anotado o livro ou ter tirado na biblioteca mas você imaginar isso como o caldo de cultura o caldo mais efervescente que tá surgindo naquela época em reação ao empirismo mesmo errada o militarismo porque qual é a questão do empirismo não é só pelo sentido e pela empiridade chegou outro lado e diz nossa própria mente bem configurada é um programinha e a gente só percebe as coisas tal como elas aparecem na nossa percepção não sabemos se o nosso conhecimento sobre elas é verdadeiro pode ser verdadeiro dentro das próprias lógicas e da nossa razão mas isso não é um selo de verdade portado pela própria coisa que diz a minha verdade aqui é essa não essa asseveração de verdade dada pela própria coisa não existe resumindo para o Kant é isso e o que que acontece é que a nossa estrutura perceptual da percepção tem uma grande questão a causalidade e tudo já vem estabelecido em termos de duas categorias que claro o mundo e os seres não pensam como categoria ele é brasileiro não tem categoria temos e realmente se você parar para pensar você diz pô onde vocês estão agora? quer dizer a gente está no tempo você está sentado aí o outro está de braço cruzado o outro está né? cada um está de um jeito a gente está ocupando o espaço e dentro de um determinado tempo desde essa nossa experiência mais trivial a nossa percepção do mundo se dá assim e a relação entre as coisas se dá por relação de causabilidade e esses são os pontos cruciais e isso é uma intuição que é transcendental é isso que ele chama de transcendental. O Emerson acha lindo o idealismo até como uma uma contraposição contra o impirismo dominante até que ele é expulso lá de árvore não deixou ele entrar por não sei quantos trinta anos sei lá quanto porque ele vai dar uns peteleco no no impirismo lá na faculdade de teologia deles e também porque ele não quer falar mas voltando o que ele vai dar uns peteleco no impirismo o unitarismo pode ter sido a grande bomba eu acho impressionante os Estados Unidos são o que são por causa do unitarismo e sem dúvida vai eu tenho dificuldade em chamar o unitarismo de cristão a medida em que Cristo deixa de ser Deus encarnado deixa de ser o filho de Deus na terra. bom e mesmo muitos unitaristas não se assumem cristão mas sem dúvida foi a grande abertura da teologia sempre pro lado mais liberal mas pro lado do indivíduo da liberdade do pensamento da consciência se mesmo que todos isso e o militarismo também é um saco de garrafo eu tô falando isso em uma simplificação superpulsa eu falo tal militarismo tem assim umas 86 mesmo naquela época já era muito acirrado com diferenças e o autor ou se afasta do militarismo ou o próprio Emerson também. Imagina só. mas é essa brecha de você recusar um credo instituído da ênfase vir sobre o indivíduo e tal e que empaca nessa questão da teoria do conhecimento o empirismo. Então, quando vem quando é importada, de certa maneira essa linha epistemológica Kant, que diz não, 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 não não precisa ser só empirico, não. A gente tem categorias a priori que determinam que o conhecimento seja sempre subjetivo quer dizer, por questões dadas transcendentalmente no próprio sujeito é o sujeito do conhecimento e que só pode ter como objeto do conhecimento o fenômeno jamais a coisa em si. Aí eu até vi o professor Jolly comentando a fenomenologia e tudo isso que até o ciclo 21 você está falando em fenomenologia e por mais subjetivizada que ela tenha sido ou metafisizada desse Heidegger a grande questão é você vai conhecer Deus e nome nossa, imagina o que é isso gente imagina o que é isso Platão morreu Aristóteles é também depois em cima do banho de empirismo e que você vai ter o grande desenvolvimento do indutivismo claro Aristóteles também foi para as cucuias que associam o dedutivo você vai ter o indutivismo estou sendo repito muito esquemático mas voltando ao homem qual a questão que se articula bom mas antes eu vou precisar de mais um teminha vocês tocam mais um teminha? sim sim responderam sim ah tá bom é Gert porque não é Kant não é que o que o que o Toró foi lá na biblioteca de Rava viu Eduardo ele foi lá para a biblioteca e falou me dá aí a crítica da razão pura que eu quero ler esse cara ou me dá a crítica da razão pura ou me dá a metafísica dos costumes quer dizer o cara não precisa ir lá e grifar e não sei o que é a questão a gente pode explorar isso um pouco mas não sei se vale a pena que é o que está no ar e o que está no ar é uma busca anti-empirista dentro do campo do unitarismo e de teólogos unitaristas até dissidentes que abandonam a teologia tipo erros mas elas são o que que faz sai da teologia deixa ser pastor qual é a primeira coisa que ele abraça na rua agarra e tá com os 20 vezes idealismo então ele pega eu fico alucinada Eduardo não me deixa falar do Emerson senão a gente vai pular o Emerson não fala do Emerson ótimo não vamos falar do Emerson porque aí clico muito com ele mas de fato no desenvolvimento intelectual do chamado transcendentalismo o Emerson deu a grande ênfase sobre o idealismo o idealismo propriamente dito e não o chamado idealismo transcendental do Kant colocando numa espécie de segundo lugar a percepção os dados os fatos e assim por diante a tal ponto que o Toro sempre meio do contra chega lá e diz palavras dados e fatos podem nos revelar mais do que se imagina tá bom é nesse sentido também num desenvolvimento pessoal do Toro não bibliográfico mas acredito que mental intelectual e tudo é que Toro se separa do Emerson um pouco e assume muito mais esse lado da percepção e da intenção kantiana e do Goethe e do Goethe o do Rumbo que era muito amigo do Goethe mas o que que o Goethe dizia tanto na na docerina das cores quanto na na lá nas formas no amor de poder como se conhece porque no fundo a questão toda é conhecimento é disso que a gente está falando observar e descrever observar e descrever não descrever descrever e é isso que o que o que o que o que o torou faz alucinadamente sistematicamente 24 horas por dia ao ponto que ele próprio diz no diário eu fico com dor de cabeça eu tenho tontura eu tenho vertigem de tantas horas que eu passo por dia observando e eu acho que eu tenho algum problema e que eu devia então em vez de observar tão de perto as coisas eu devia observar as nuvens mas não ia adiantar eu ia continuar observando tão obsessivamente quanto eu observo então essa ideia de que a percepção que o conhecimento primeiro que você tem a percepção determinada transcendentalmente determinada e ponto final e você tem acesso aos fenômenos agora como é que você vai conhecer esses fenômenos pela observação e pela descrição é assim que eu acho que se entende a grande caminhada do homem dos mil instrumentos ou das 36 profissões o que que une tudo natural é isso é de certa forma a busca de conhecimento pela incessante observação e descrição com seus dois milhões de palavras no diário quem se interessar pelos diários é muito interessante ou aquele mapa que o Flávio até comentou um dia que eu pus no Facebook quando ele emitiu o Alden é fantástico bom como está a minha hora nisso aí você tem mais cinco minutos Denise para poder fazer um puta mas eu nem comecei eu sei você já montou todos os elementos agora só falta aquela conclusão assim puta mas eu estou aqui com 80 páginas que eu imprimi eu imaginei que isso ia acontecer eu falo demais gente eu falo demais vocês não deviam me deixar falar bom observação 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 e descrição eu tinha me amontado para hoje eu gosto muito do que eu chamo de leitura cerrada nos meus velhos tempos de professorinha a gente pegava um parágrafo e ficava um mês naquilo se a gente conseguia ler 20 páginas em um semestre era muito bom eu aprendi isso com meus caros professores bom mas eu ia me concentrar no capítulo chamado sons só que aí eu vou pular todo o capítulo ainda mais que vocês damadinhos não me trouxeram o livro e eu ia pedir para cada um ler um determinado trecho e destacar alguns pontos e fazer lá as relações não vai dar ótimo tudo bem Eduardo você tem um exemplar aí eu tenho um do meu lado aqui para alguém para aí está com ele o livro lá no 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 comecinho tem aquela introdução do Eduardo Bueno o conterrâneo aí de vocês e depois tem a página de rosto chamada Walden e aí por erro da editora me botaram ou a vida nos bosques isso é um absurdo é só o Walden cadê o livro quem está comigo já apareceu mais uns dois ou três agora mas vê se fala mais alto lê o que está lá embaixo de Walden ou a vida nos bosques para aí que eu tenho que ir até lá não pretendo escrever uma ódio à melancolia e sim trombetear vigorosamente como um gala ao amanhecer no alto do seu poleiro não pretendo escrever uma ódio à melancolia e sim eu sei mas eu não eu me abstenho bom então já diz aí para o pessoal o que é na verdade ele está referindo a um poema famoso do college é isso Denise sim também quer dizer ele aí está se contrapondo frontalmente aos românticos tanto a ódio à melancolia quanto a dejection à note não pretendo escrever uma ódio à melancolia vírgula e aí parei que eu tenho que voltar lá e sim trombetear vigorosamente como um gala ao amanhecer você pode repetir a pergunta que gala é esse quem é o grande criador da figura do gala na literatura digamos moderna não vamos voltar lá para o chosse os cantos de canterbury é isso exato e produtor é o mero moderno ao chosse eu disse não eu não quero nada desses românticos que ficam choramingando aí a tristeza a melancolia não eu quero o galo do chosse aquela coisa vibrante aquela coisa forte irônica toda meio atrapalhada porque o galo do e como se chamava o galo do chosse é cadê os conhecimentos gerais desse povo aqui a pergunta é difícil né Denise essa é difícil chanteclair mas essa é difícil então é o chanteclair do chosse que ele está falando aí eu não quero nem kids eu não quero essa gente que fica miando aí já está vivo ainda por cima vai ficar miando a sua melancolia que coisa mais feia eu quero esse renascer heróico do chanteclair do chosse que inaugura é o nosso homero moderno e que inaugura a grande literatura bom aí continua comungá-la ao amanhecer no alto do seu poleiro quando menos para despertar meus vizinhos eu não quero minha ação eu não quero pessimismo eu quero vitalidade força e sacudir os meus vizinhos acho que Eduardo também disse que eu já devo ter estourado Flávio eu vou roubar cinco minutos do teu tempo ele dizia despertar para mim a verdade não isso também já é um pouco mais complicado porque isso levaria mais três horas para agora cadê o livro para aí é que tem uma operação toda aqui que eu tenho que fazer vamos lá estou indo lá é o final as últimas três frases do homem ele leu a epígrafe ok as três últimas frases é isso é então a luz que extingue nossos olhos é escuridão para nós só amanhece só amanhece o dia para o qual estamos despertos peraí 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 voltamos a epígrafe quando menos para despertar meus vizinhos vocês veem que onde ele começa ele termina só amanhece o dia para o qual estamos despertos tá vá lá que precise de um chantecler para despertar mais só que mais o dia não cessa de amanhecer e o sol é apenas uma estrela da manhã quer dizer a vitalidade o princípio vital não se encerra na manhã ele está dizendo eu estou usando amanhã aqui o alvorecer o despertar a voz do galo e tudo isso mas amanhã não é amanhã o dia todo pode ser uma amanhã o dia não cessa de amanhecer a questão é sempre estar desperto essa é a questão e finalizando finalizando quando eu tinha montado a nossa leiturinha no capítulo chamado os sons ele descreve vários sons de vários tipos e três vezes ele diz mas um som não há o som do galo é ensinante muito obrigada tem o som do galo não tem galo em Walden obrigado Denise fique aí conosco agora a gente vai passar para o Flávio Flávio você precisa passar a tua apresentação né então eu vou passar para ela aqui ok sim eu não consigo ver o que está passando mas aí eu vou te dizendo o número do slide aí tu vai control também ok pode deixar tá bom eu só viu Flávio eu só não vou ter aquele teu filmezinho do riacho viu aquele não deu para fazer ah tá bom ah que pena ah não tem problema eu posso começar então pode começar a palavra é toda tua Flávio bom então eu queria agradecer Eduardo esse convite maravilhoso que tu que tu me fez queria estar aí com você também mas não por outras razões enfim eu tô longe né minha primeira minha primeira minha primeira conferência internacional é com o Brasil e eu achei enfim a Denise já mencionou mas eu queria te parabenizar pelo pelo evento queria também não só eu acho eu já organizei eventos eu sei como como está trabalho mas eu achei assim muito muito especial todo o teu empenho não foi só em função do evento mas também em função do volume que tu organizou das publicações do volume da revista do IHU né e das publicações que tu fiz em jornal também a as pílulas da Denise né enfim teve todo um contexto em torno do evento né que foi disparado por ti digamos assim que foi muito bonito assim fiquei me sinto então muito honrado muito grato por participar dessa desse debate com você eu vou pra não tomar muito tempo eu vou direto pro nosso assunto eu não sei exatamente como é que surgiu o tema da da palestra eu tenho eu resolvi tomar sério essa ideia do está me ouvindo bem aí? sim estamos ouvindo aqui tem um chiado no fundo que não parece pra você também meio quebrado enfim na o título que eu recebi foi o apelo da natureza e eu tentei mais ou menos dentro das minhas leituras do turô tentar me aproximar dessa desse mote geral do painel de hoje e vocês podem ver ali no no slide número 2 eu tenho três objetivos sim eu vou ser um pouco meio professoral queria ser que nem a Denise né espontânea e divertida mas e alegre também saber tantas coisas legais mas eu sou um professor bastante limitado então eu vou seguir aqui o meu roteirinho tem três pontos que eu queria chamar a atenção de vocês então três objetivos gerais o primeiro é a primeira ideia dessa dessa fala é fazer uma leitura que eu chamei de uma leitura ética de três textos não completos né mas uma leitura um pouco de que vai saquear o texto digamos assim mas eu queria chamar a atenção então para um aspecto que eu vou caracterizei como ético da obra do futuro em seguida eu vou explicar para vocês o que deve se entender por isso e a segunda segunda objetivo que eu tenho então é mostrar que essa nessa tarefa ética da obra do futuro a noção de caminhada é uma noção que tem um papel central eu vou explorar isso bastante com vocês e em terceiro lugar daí eu quero mostrar então através da esse é o terceiro objetivo mais geral que a obra do futuro é uma obra que tem significado ético esse significado ético ele é vinculado na posição de caminhada então tem um papel central e ela faz isso a caminhada faz isso porque o resto do debate em torno da caminhada o que o futuro apresenta as suas noções fundamentais do que eu vou chamar aqui do o que seria uma vida menos desperdiçada ou algo próximo da ideia de uma vida bem vivida tá bem eu vou pode passar para o três aí Eduardo o primeiro ponto então que eu queria focar aqui é diz respeito a ao que nós podemos esperar de um tratado de um texto de ética foi a pergunta que eu apresenta é o que nós podemos esperar de um livro de ética e eu parte da minha atração eu não sou um especialista eu acho que o Eduardo qualquer um dos participantes desse evento conhece muito melhor a obra do Turô mas parte do meu interesse então em Turô é vinculado com o que eu vou falar agora sobre o que eu acho que compete o que cabe ser explorado num texto filosófico na área de ética e para explicar isso eu queria me apoiar agora pode passar para o quatro uma distinção vocês estão vendo o Bernard Williams sim estamos todos vendo muito elegante o Bernard Williams distingue ele em 72 ele publicou um texto chamado moralidade e ele diz que a moralidade tal como os filósofos tendem a abordá-la é uma instituição peculiar e muito chata e ele distingue moralidade então de ética ele toma moralidade digamos assim como que vocês aí nós professores de filosofia costumamos associar com as chamadas teorias da ação moral por exemplo vocês em determinado momento alguém pode se interessar em saber se é certo torturar pessoas para obter informações um contexto de um conflito social alguma coisa desse tipo e esse é o tipo de pergunta que os livros de ética mais têm respondido na filosofia contemporânea a filosofia contemporânea quer dizer de mil e moderna e contemporânea de 1800 para cá e William está reagindo a essa tradição então ele diz que os filósofos deviam parar de fazer teorias sobre o que é uma ação boa se ação boa é aquela que produz as consequências então se a tortura e boas consequências ela pode ser considerada algo bom ele diz que os filósofos deviam se interessar mais e ele estava criticando especialmente o orientador dele o professor Herr moralizar mais é o termo que ele usa e moralizar ele entende por essa decisão os filósofos deveriam ter coragem ou pelo menos dedicar mais o seu tempo a dizer coisas interessantes como por exemplo tão chatas como quais são os princípios que explicam as condições da população ele dizia coisas interessantes sobre por exemplo o que é uma vida bem vivida o que seria que condições a vida até quais são as qualidades que uma vida deve incorporar para ser considerada uma vida boa ele está interessado então em projetos ele chama de ground project que são projetos fundantes que são projetos que definem a nossa identidade e compromissos preocupações do sujeito e essa esse tipo de abordagem é uma abordagem que ele junto com a Hanscombe também com a Iris Murdoch que foi professora dele é um tipo de compromisso que ele procurou resultar nesse livro com moralidade também num outro livro que é o mais importante dele chamado ética limita da minha então meu interesse na obra do Turó ele tem muito a ver com essa concepção que vocês não posso mostrar aqui com o pointer mas tem muito a ver com essa segunda com essa concepção do 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 ética que é uma investigação sobre como devemos viver ele diz se o as não deveria se ocupar mais com bem viver e apenas com a ação boa então a ideia de fazer uma leitura ética nesse sentido tentar descobrir tentar identificar o que o futuro tem a dizer sobre como devemos levar ou como devemos produzir a nossa própria vida pode passar Eduardo para o próximo slide do Sócrates isso que eu estou falando muito rápido ou vocês não conseguem me ouvir? está ok está perfeito isso que o Bernard Willis está falando não tem novidade nenhuma ele está só insistindo para que a filosofia volte a fazer o que ela sempre fez aí vocês conhecem bastante esse tipo de preocupação quem leu Apologia por exemplo vai encontrar essa passagem que eu sei ele diz na Apologia o maior bem para um homem é justamente esse falar todos os dias sobre a virtude e os outros argumentos que me ouvisse raciocinar examinando a mim mesmo e aos outros e ele termina esse parágrafo dizendo a famosa frase que uma vida que sem exame não é uma vida não examinada não é digna de ser vivida o que o Sócrates está entendendo é um texto filosófico em que ele sustenta que a tarefa foi a parte da tarefa dele como filósofo o que o filósofo deve fazer é cuidar da própria alma então o Bernard Williams está tentando resgatar essa tradição quando ele distingue entre moralidade e ética e eu estou tentando colocar então eu vou fazer uma leitura em que o Thoreau entra dentro desse mesmo projeto com um filósofo que tinha preocupações sobre como nós podemos nos conduzir um outro texto que está aí também espero que esteja no slide do Seneca para passar uma ilustração para vocês verem como era comum essa imagem da filosofia como uma biostecnea uma arte de viver uma ciência do bem viver o Seneca diz nas epístolas no livro 2 na carta 16 as cartas morais do Seneca ele diz que o objetivo da filosofia consiste na forma e estrutura da nossa alma ensinar-nos um rumo na vida isso é uma então era uma imagem de fato que foi muito comum e eu acho que o Carnarville tem toda a razão em dizer que os filósofos deveriam se pronunciar mais sobre essas coisas e não só darem atenção para perguntas sobre que é a aboação eu posso não posso fazer afinal sobre que condição e o nosso filósofo então o Thoreau pode passar aí por o Eduardo ele de fato isso é uma das coisas que eu já eu já discuti muito com o Eduardo sobre isso enfim eu acho que a gente está mais de acordo do que a gente está de acordo mas eu li eu sempre li o Thoreau nessa nessa direção digamos assim eu vou mostrar para você a direção de um filósofo que teve em algum grau ele se preocupou ou tentou em um grau alto acho não é só em algum grau em um grau alto ele tentou apresentar para nós a imagem do que seria uma boa e ele faz então isso é reconhecível no trabalho dele você desencontra por exemplo essas duas passagens que eu citei são passagens de abertura de parágrafos a primeira é da vida sem princípios ele diz assim vamos considerar ou vamos avaliar o modo como nós acostumamos levar as nossas vidas como nós gastamos como nós enfim vivemos e depois ele diz também tem uma outra passagem que eu coloquei aí que está no Holden ele diz assim da minha parte eu sempre exigi de um escritor de um autor primeiro acima de tudo um relato simples e sincero da sua própria vida ele também então ele tem eu selecionei essas duas passagens como ilustração mas vocês podem ver nelas aí que está está indicado ele escreve um texto que tem um terror exortativo ele quer que o que o leitor pense junto com ele vamos examinar o modo como temos nos conduzido vamos examinar as nossas vidas ele não é ele não é um moralista como o Seneca eu já vou falar sobre isso também eu acho que ele não tem respostas do tipo que o Seneca está disposto a dar mas enfim a forma como como eu tenho enfim ele tem me chamado a minha atenção o tipo de resposta digamos assim que o Seneca tem a dar eu acho que vem nessa direção que eu estou apontando então de um tipo de filosofia que de algum modo poderia responder questões sobre o que é uma vida bem vivida menos desperdiçada mais significativa Eduardo pode passar para o próximo ele então a pergunta aqui agora a próxima na questão que eu queria levantar então é o final o que que se isso for verdade o que o Turó se é possível fazer uma leitura ética da obra dele o que o Turó tem a dizer sobre como nós podemos viver sobre o modo como vivemos as nossas vidas é que vocês vão ver que a equação é um pouquinho mais complicada por isso que eu falei que ele se afasta um pouco do Seneca porque eu vou mencionar uma coisa que a a Tise gosta muito o texto do ela já chamou atenção sobre isso numa das postagens dela no Facebook o Turó não escreveu quantas obras ele publicou Denise? No Brasil? o Turó em vida quantas obras ele publicou só o o Alden a tem a semana nos rios Concord e Merrimack e tem artigos né a desobediência foi publicada? foi e artigos foi e no Teddai ele tinha várias coisinhas história natural mas muito mas enfim acho livro só dois é mas o Edardo me falou há tempo atrás que assim ele tem a produção dele é descomunal assim na coleção da como é que chama no espólio né do o Turó tem mais de 30 40 não sei quantos volumes né e que envolve os diários dele então quando você lê o autor mesmo vocês vão ver que ele não foi exatamente um tratadista filosófico né que tinha uma teoria de cabo a rato em que ele estava disposto a apresentar para o professor né ele escreveu ele tem anotações palestras tem muita coisa que são diários íntimos que ele fazia e que agora se tornaram públicos tem enfim e tem um estilo também na escrita que nem mesmo no trabalho publicado no Walden que é muito mais exortativa é muito mais provocador né do que propriamente apresentar teses específicas sobre um ponto que ele deseja entender como vocês vão encontrar no Seneca né e nesses outros moralistas mais tradicionais então é bastante difícil dizer que o Turot tem um pode passar para o nosso querido Eduardo bastante difícil dizer que ele tem uma teoria sobre o bem viver portanto né mas o que eu quero chamar de vocês são para dois dois pontos que para mim foram centrais assim desde a primeira vez que vi a obra dele que foram que cativaram né acho que o Paulo falou na entrevista que o Turot é um autor que tem sempre um frescor tem uma 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 é sempre um autor novo né exatamente então os dois pontos eu acho que para mim pelo menos ilustraram melhor essa ideia da 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 originalidade da novidade da sempre da atualidade do Turot então esses dois pontos que eu vou mencionar agora que você tem o primeiro que eu chamei assim então mesmo com todas as dificuldades eu vou tentar mostrar para vocês tem dois aspectos que ele da vida boa que ele menciona o primeiro deles é a ter seu presente eu vou explicar isso com relação aos animais principalmente metáforas que usa nesse caso são metáforas animais esse que aparece aí o antílope selvagem vocês vão ver que ele fala do antílope e ele também a terça é uma propriedade digamos assim é uma característica de uma vida boa uma vida boa uma vida em que eu existo integralmente digamos assim no momento sem lamentar o passado e sem acreditar que as coisas vão acontecer num momento futuro e o segundo aspecto que esse não é tanto uma propriedade da vida mas é mais uma disposição e a Denise acabou de falar dela que é a disposição do amanhecer de sempre perceber a vida como com leveza ou ter uma disposição a aceitar a vida com leveza ou com eu chamei ele de prescor da alma e nesse caso as metáforas dele não são tanto metáforas animais mas são mais metáforas da natureza ou amanhecer a água as caças etc que são imagens então ter um tipo de atitude digamos assim através das quais ele ilustra essa a conduta da vida tal como ele concebeu eu vou falar então desses dois pontos da minha exposição pode passar para o próximo a minha exposição é um pouco indireta porque o curso de apresentar essa discussão eu vou falar da caminhada então eu vou chegar até esses fundamentais falando da caminhada tá não quero cansar muito vocês eu vou então eu vou adiantar se eu puder para não perder a sequência toda o que significa dizer que a minha investigação é indireta bom eu vou partir pode ir ali para o 11 Eduardo 12 melhor uma passagem do Marco Aurélio essa é uma eu coloquei essa passagem para vocês o que seria um método tradicional de ação moral que é o o do Turó tem uma imagem do que é o bem viver eu vou tentar mostrar o que seria essa imagem mas também examinando como que nós aprendemos o que é a boa vida como que se pode obter conhecimento de iluminação moral e no texto do Marco Aurélio eu vou ler aqui para vocês assim se fala de várias coisas mas a primeira vida humana é um ponto a nossa substância o nosso ter é fluido a nossa sensação a forma como nós aprendemos o mundo é apagada a composição do nosso corpo ele é o corpo é fraco é podre como ele diz nós ficamos doentes nós vírus atacam a nossa alma é inquieta a nossa sorte é imprevisível a fama é incerta em suma tudo que é do corpo é um rio e a da alma é sonho inértil a vida é uma guerra de esterro e a fama posto é ouvido é esquecimento a gente lê esse texto aqui hoje do Marco Aurélio como se fosse um tratado de filosofia na verdade a gente veio a saber através do trabalho do Hadouk isso aqui na verdade era anotações que ele fazia durante as campanhas era uma espécie de empreites pessoais que tinha um objetivo fixar os preceintes dos racionais do estoicismo então vocês conhecem que os históricos distinguem entre os bens que estão sob nossos controles que não estão sob nossos controles então quando ele diz que o corpo é doente que apodrece o que ele está tentando dizer é que não tem por que me ocupar com o meu próprio corpo não tem por que me preocupar que eu vou morrer porque isso não depende de mim é algo que está fora do nosso canto digamos assim na medida em que o meu corpo então eu vou encontrar sofrimento para que a vida seja boa eu tenho que fazer esse exercício de tomar nota das coisas que eu posso que são sob o controle que não estão para me ocupar então vou dar atenção para aquelas que eu conheço pode passar para o próximo é um outro exemplo de exercício então vocês vejam aqui que o exercício espiritual do Marco Aurélio é um exercício de anotações que ele faz que no fundo tem a pretensão de internalizar certas imagens que pode ter uma vida que pode nos ajudar a ter uma vida melhor um outro personagem interessante é o esse aqui eu selecionei na verdade em função do evento que está sendo promovido pelo IHU um outro exemplo de exercício de iluminação moral são exercícios espirituais do Inácio de Loyola e eles são exercícios que envolvem então uma oração uma prática contemplativa meditação e são em geral também são exercícios que tem um pouco de retiro até hoje se faz os católicos fazem retiros espirituais que tem a ver é um mecanismo digamos assim de conquista de iluminação moral que a nossa natureza é divina em algum grau então para descobrir essa natureza divina eu tenho que fazer um trabalho experiencial sobre mim mesmo para chegar a compreender esses dois métodos tanto do Marco Aurélio quanto do Loyola são métodos tradicionais de iluminação moral eu vou propor então essa é a ideia da caminha indireta eu vou propor aqui a caminhada tem esse papel dentro da filosofia dele de ser um tipo de método de iluminação de cognição moral pode passar ali para o desculpa para o 14 Eduardo onde diz que os métodos então tanto no caso do 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 Loyola especialmente mas também no caso do Marco Aurélio você sente o método moral ele envolve o corpo tem relação com o corpo é uma transformação moral é uma transformação que envolve uma experiência tem que passar por certos processos assim corpóreos mas na verdade a iluminação moral em última instância ela é de cimento moral de uma definição moral ela é não corporal o corpo é um meio e não uma fonte de o que o Turo está disposto a dizer pelo menos essa é uma das ideias que eu estou propondo aqui é que o corpo não é exatamente um intermediário mas ele é um ele é um digamos assim a sugestão é que a a própria experiência corporal ela é constitutiva dessa experiência porque o acesso cognitivo especial a dado aspecto da cognição moral que é esse aspecto que eu funcionei da experiência absorvida de imersão no presente eu vou explorar e aqui as figuras o Eduardo já tratou disso mas em todos os textos dele ele tem a Denise é o título do livro dele um deles chama Expulsão Entre Rios Mary Mac como é que é o outro é Mary Mac e ele tem um ensaio chamando Caminhando que também aborda caminhada o próprio Walden ele começa dizendo que está voltando está regressando de um exílio que ele fez no mato então a figura da caminhada é uma figura muito presente na filosofia do Turó eu vou usar então essa figura para sugerir tentar a hipótese de que o Turó é uma espécie aqui de um pouco inovador acho que no texto eu coloquei no slide eu coloquei revolucionário desobediente ele usa a caminhada então ele usa ele aborda ele traça o método de conhecimento moral não no sentido tradicional mas ele dá um lugar então de centralidade excepcional para o corpo como é que está o tempo Eduardo? estamos indo bem você tem em torno de 20 minutos eu vou rapidamente aqui queria que ser explorado com muito mais atenção pode pular esse slide do LaCorp o que que é a ideia da caminhada como uma cognição codificada então a ideia da caminhada como uma em bode cognitiva como se chama bom essa ideia é uma ideia um pouco recente mas o ponto central dela vocês vão ver aqui que a minha exposição é muito esquemática eu não vou conseguir explorar o que eu caberia para mostrar mas o ponto fundamental que tem sido chamada atenção por alguns outros tem certos aspectos cognitivos certos aspectos conceituais por exemplo conceito de espaço esse conceito ele não é a nossa compreensão a nossa cognição do que é o espaço ela é do conceito ela é dependente do nosso próprio corpo eu não tenho como pensar por exemplo o espaço sem levar em consideração da nossa perspectiva pelo menos a cognição que nós temos espacial ela é definida pelas partes do espaço que um corpo humano costuma reconhecer o que está à esquerda à direita à minha frente se nós fôssemos um animal que rasteja por exemplo nós teríamos um tipo de cognição um tipo de representação do espaço que seria ser completamente diferente do que essa que a gente tem então isso vocês podem chamar isso é um tipo de cognição corporificada porque a forma como nós representamos certos eventos enfim certos processos ela não é puramente conceitual mas ela é também corpórea um exemplo que talvez ajude não é esse do espaço mas tem sido explorado também na psicologia moral empírica é o exemplo do juízo moral alguns acho que vocês conhecem o pessoal da Unicinos tem bastante treino psicologia social psicologia moral o Jonathan Heide fez alguns experimentos com com adolescentes ele imaginou uma uma historinha entrevistou pessoas para identificar o tipo de resposta que as pessoas dariam para essa história é a história de dois adolescentes irmãos que ficam juntos se transam e aí ele perguntava para as pessoas o que elas achavam desse comportamento e a grande maioria das pessoas dizia que é errado que o incesto é errado e aí ele dizia mas por que? ah não sei é porque ele pode ter filhos com defeito genético e tal aí ele dizia não mas eles usaram camisinha estava na historinha eles usaram um método de proteção que não era impossível que eles tivessem filhos aí a pessoa dizia não mas ele continua achando que é errado aí depois eles diziam ah ele pode ter errado porque vai ter consequências se o coloque mas ele contava na historinha que os adolescentes tinham ficado só nesse dia foi uma ninguém foi forçado eles não estavam bêbados estavam completamente cientes do que estavam fazendo e mesmo assim as pessoas diziam que tinha alguma coisa errada no que estava fazendo a sugestão dele é que nessa nesse exemplo que a nossa o nosso juízo moral de que algo errado ele não é um juízo puramente racional tem a ver com certas reações afetivas emocional de um certo rasco alguma coisa nojo que as pessoas não sabem exatamente precisar o que é mas compõe faz parte da da ideia digamos assim de que certas coisas são erradas uma é constitutivo de certas certas práticas ou certas ações são erradas o fato de que nós temos essas reações corporais a sugestão aqui então é que as caminhadas vocês vão ver que a minha eu estou lançando aqui uma tese mas que a prova da tese vai ser muito mais fraca do que eu estou anunciando então mas a minha intuição é que a gente poderia ler a caminhada do do turó nesse sentido como um tipo de de atividade corporal cuja natureza então porque ela envolve sentir certos cheiros ela envolve ter um certo contato com as árvores com a rugosidade com as pereza das árvores ela envolve ter contato visual com o ambiente no qual a gente está caminhando ela envolve isso é bastante importante uma certa própria excepção que é uma compreensão do nosso corpo como nós sentimos o nosso próprio corpo então todos esses elementos tem emoções também que compõem a caminhada de surpresa quando a gente vê algo bonito todos esses elementos juntos então eu ainda preciso trabalhar na tese mas a minha sugestão é que são eles que ensinam ou que mostram um valor que tem um certo valor da vida como que eu chamei de presentidade que tem uma percepção de que a vida boa é a vida presente colocando o nosso corpo nessas circunstâncias que eu consigo reconhecer essa formação moral essa representação moral de outro modo eu não teria como fazer isso a intuição saiu de umas leituras que eu fiz sobre esportistas radicais alpinistas especialmente eu recomendo depois no final vou recomendar para vocês a leitura desses textos para ver de onde saiu a ideia mas aqui na minha apresentação vai ficar um pouquinho esquemática de todo modo que eu queria então para concluir essa parte da cognição corporificada eu queria dizer que é certo uma certa aprendizagem moral da vida como presentidade que é algo que só caminhando nós conseguimos aprender não tem como aprender não tem como ter esse entendimento sem outro modo nem pelos exercícios do Marco Aurélio enfim tudo mais Eduardo passa para o slide que tem o patinho é o 22 aqui na minha numeração aparece um pato ele está aqui uma foto do Frank está escrito o Frank sim o Frank Thomas o Frank Thomas Salter é meu colega lá de Santa Maria foi ele que fotografou esse pato mas eu queria propor aqui a imagem para vocês então é a minha primeira tentativa de mostrar por que que a caminhada então é um exercício de cognição corpurificada é um método de cognição corpurificada o que que vocês veem aí é uma pergunta agora para a plateia o que que vocês veem no pato aí como é que vocês descreveriam a experiência dele alguém se habilita a se colocar na posição do pato não essa parte pode responder daí não precisa levar o microfone lá para ser mais rápido o que que te aparece ali olhando para a imagem é uma foto muito bonita é uma foto um colega meu recomendo que vocês visitem a página dele olha me parece que esse pato está meio preocupado viu Flávio está com uns olhos esbugalhados assim um ambiente meio confuso não sei eu acho que ele está meio atrapalhado esse pato tá bom eu ainda não vai funcionar o meu exemplo mas eu diria que ele está tem gente dizendo que não aqui só um pouquinho deixa eu pegar minha opinião contrária oi a minha percepção estética é justamente contrária de um lugar muito bonito colorido gostoso de caminhar prazeroso sim esse é o efeito que eu esperava que teria na plateia viu Eduardo é que a minha percepção é meio enviesada das coisas mas a ideia aqui agora vocês acho que com o que a colega aí falou fica mais claro assim a ideia eu gostaria de chamar atenção em torno dessa imagem é que na caminhada eu posso encontrar exemplares como desse fato por exemplo que ele aparece pra mim absolutamente tem como um ser uma entidade que é integral essa é uma experiência que nós não temos pelo menos é o que eu vou tentar sustentar aqui uma experiência que nós não temos do nosso ponto de vista digamos assim ele não tem vocês olham pra ele está todo ali na imagem não tem o que vocês poderiam imaginar do fato o que ele está pensando não sei as cores a vivacidade que ele aparece é suficiente pra chamar a nossa atenção pra algo íntegro total como vocês poderiam dizer perfeito ele não está no outro lugar ele está exatamente aí ele está inteiro na imagem que aparece pra vocês isso que o Eduardo falou de preocupação é uma antropologização do fato ou talvez esteja errado também enfim pode passar pro próximo ali então eu diria que ele eu descreveria a experiência de ver o passo durante a caminhada como algo que está aí sem nada faltando nada por ser feito ele não parece ter um olhar pro futuro ele está simplesmente atento ele está congelado digamos assim no presente ele é um todo único indivisível não tem ele não tem passado não tem futuro e eu não preciso de uma teoria pra interpretar o fato ele é a própria presença dele me diz tudo que eu desejo o outro diz isso olha só que linda essa passagem pode passar ali pro próximo Eduardo que tem o antílope selvagem olha só o que o Turó diz ele não está falando do fato ele fala pro antílope o antílope aparece várias vezes no texto dele ele diz assim eu gostaria que cada homem fosse assim como um antílope selvagem tão parte tão parcela da natureza que a sua própria pessoa nos alertaria docemente os sentidos para a sua presença e saberíamos de pronto que parte da natureza ele costuma frequentar ele está tomando essa figura do antílope que aparece na caminhada supostamente ele encontra os antílopes quando ele faz os passeios pelos matos quando ele percebe o antílope ele diz olha quando eu vejo o antílope eu percebo que eu gostaria que a vida deveria ser como se ele estivesse dizendo tão tão íntegra digamos assim tão inteira com a natureza como esse antílope que eu estou percebendo essa a minha tese que eu estou propondo então é que esse tipo de aprendizado é um aprendizado que é constitutivo inerente próprio como extrair essa ideia de uma forma que não seja envolvendo um caminho vamos seguindo ali para terminar se vocês vão cansar muito a próxima aqui tem uma foto minha aparece aí essa aqui essa montanha é Sierra Nevada aqui que fica no norte da Califórnia divisa com nevada o professor Jonas esteve comigo aqui nesse lugar aqui que está aqui eu coloquei essa foto a propósito para vocês verem como que essa pessoa aqui está atrapalhando a paisagem estão vendo tentem todos concordaram todos concordaram todos concordaram que tu está atrapalhando a paisagem agora coloca de novo a imagem do antílope coloca a imagem do fato ele está em sucesso não tem nada que eu precise desvendar sobre ele ele fala por si mesmo agora o Flávio vocês vão dizer ele é um é um pai é brasileiro é professor eu tenho que confabular aqui para entender o que esse personagem está fazendo aí ele tem uma existência que eu chamo aqui de projetada que é orientada para o futuro eu estou aqui agora na Califórnia eu estou feliz era uma coisa que eu queria mas eu estou longe da minha família então isso é uma coisa que eu lamento nós nunca nunca nos nós não estamos a nossa vida é sempre uma flecha ela está dentro de uma sequência temporal e nós nunca estamos completamente plenos no presente eu estou aqui por exemplo mas estou pensando em outras coisas ou vocês eventualmente podem estar preocupados e as nossas experiências de felicidade de satisfação elas são muito vinculadas a conquistas de objetivos que nós colocamos que são objetivos futuros na medida em que eles estão alcançados nós estamos felizes na medida em que eles não são nós ficamos tristes então passei para a próxima deixa eu só mostrar aqui então eu coloquei essas flechinhas aqui embaixo claro que consegue ver né então tem um percurso aqui que foi feito que me trouxe para cá e tem um percurso que segue e no caso a minha sugestão é que no caso do antílope ele fala por si mesmo ele não tem esse tipo de prolongamento que a gente encontra na vida humana seres humanos então não são a princípio pode avançar ali para o próximo instantes não são capazes de experimentar instantes de vida pura que é uma expressão de um escritor francês chamado David Crosman ele escreveu um livro chamado Caminhar o livro não é muito bom mas essa expressão é genial eu acho que o antílope tem uma experiência de instante de vida pura não maculada não preocupada não figurada digamos assim não consciente né ele está absorvido pela pela realidade da qual ele participa talvez isso tudo seja desmentido pela litologia mas enfim e o que o Turó sugere então é que as caminhadas tem essa mesma através das caminhadas que nós conseguimos adquirir ou a caminhada constitui esse tipo de experiência essa passagem que aparece aí é uma citação dele em Walking ele diz assim isso é bem importante receber caminhada não é essas coisas que a gente faz ali na Carlos Gomes né quando sai do evento caminhada que ele está chamando caminhadas as caminhadas que eu estou falando aqui não tem nada parecido com exercícios é assim que o chamam aí ele diz que se parecem com remédios ingeridos pelos doentes de tantas em tantas horas muito menos com levantamento de peso e cadeiras uma caminhada aqui é a definição dele então caminhada não é um exercício não é uma atividade meio fim a caminhada é uma é uma experiência é o empreendimento e a aventura do dia e ela é uma aventura em que o eu moral digamos assim o eu do sujeito ele está completamente imerso nas experiências o eu acontece enquanto nós caminhamos ele não está fora da experiência portanto aqui a sugestão então é que a caminhada ela é um método que for purificado porque através dela que nós temos acesso digamos assim a esse tipo de experiência excepcional tá bem então eu vou saltar aqui Eduardo agora vou mais para o final dessa sessão onde tem o galo uma outra imagem que o Turo usa então a imagem do galo ele também essa está no ensaio walking ele diz e também outra forma de ilustrar que aparece na figura de um animal um animal cantando um galo cantando um galo ele diz o canto do galo sugere um testamento ainda mais novo o evangelho segundo momento presente ele não fica para trás ele acorda cedo e insiste em viver o agora estar com ele é estar em harmonia com as situações no escalão mais avançado do tempo o canto do galo é uma expressão de saúde e da integridade da natureza ele é a saúde de um regato cascateando de uma nova fonte das musas para celebrar o último instante do tempo eu acho essa passagem fantástica porque ele está tomando vocês falem aqui por esse garnizão ele tira todas as forças dele então quando ele canta ele está completamente dentro da experiência e a minha sugestão é que a caminhada também tem essa mesma ela funciona da mesma forma que o canto funciona ela coloca um registro da experiência moral da existência completamente absorvido e nós não teríamos como extrair esse tipo de fim de concluição da sociedade de uma outra forma que não seja como for ao mesmo aí a pergunta aqui para encerrar essa parte então é qual é uma pergunta provocativa para a plateia qual foi a última vez que você esteve inteiro na sua experiência quando é que vocês foram intensos então como o galo cantando com isso eu encerro então essa primeira parte agora eu vou eu acho que eu vou saltar aqui para o caso do tempo eu só queria então chamar a atenção para vocês que ele mais para o final ali para vocês essa passagem do adorador da aurora aqui ele toma no 35 Eduardo ele diz assim então agora ele não está mais falando da figura as imagens que não são mais não é a caminhada associada com animais é a caminhada associada com imagens da natureza e ele diz que a cada manhã ele acordava no balde era um convite aliciante para ele apontar para tomar banho pago e nadava cada manhã era um convite para tornar a vida igualmente simples e digo até inocente como a própria natureza aqui também tem uma a imagem diz que um tipo de disposição de intensidade de cor de frescor diante da vida que também parece ser essencial dentro da figura da caminhada tem a banheira do rei xin xang havia gravado o objetivo de nova completamente cada dia e outra vez e sempre outra vez que a sujeção então eu estou apresentando aqui para você o tipo de ensinamento moral que o turu tem a oferecer no meio desse sistema dessa filosofia tão complexa e difícil que ele apresentou tem duas ideias que eu acho que se destacam essas duas ideias são ilustradas por ele através da figura da caminhada a caminhada é uma experiência corporal exemplar e ela é exemplar porque ela nos coloca então em contato ela é uma experiência de absorção e ao mesmo tempo é reveladora do que ele chama de uma certa disposição de estar sempre preparado para a vida sempre novo a última parte que eu queria lembrar que eu aprendi com o Eduardo vocês eu recomendo muito a leitura da tese dele porque no final especialmente do significado do exercício do experimento de Walden eu acho que a melhor explicação que eu conheço é que o Eduardo oferece no trabalho para encerrar eu queria mencionar pode passar Eduardo para o final do Turô hoje vocês poderiam me perguntar assim tudo bem mas isso aí esse tipo de experiência da caminhada funcionava porque o Turô viveu em 1800 ele tinha florestas ele tinha como circular por bosse ter uma experiência de absorção na natureza mas isso já não funciona no nosso mundo moderno e a minha sugestão aqui eu vou recomendar para vocês um livro por favor Eduardo o livro onde tem a foto do lobo e do Mark eu recomendo para vocês esse livro o filósofo e o lobo eu acho eu vou sugerir aqui para encerrar minha apresentação que o Mark diz numa certa altura do livro ele bota a história de vida ele com o lobo é um livro muito bonito mas ele diz numa certa altura que para nós para os seres humanos nenhum momento é completo mesmo nossa experiência é uma experiência fragmentada nós nunca estamos digamos assim integralmente dentro da nossa experiência tem esse distanciamento que é próprio do fato que nós temos consciência todos os nossos momentos são adulterados são maculados por lembrança do que aconteceu ou também são maculados por antecipação do que vai acontecer e ele ele disse que aprendeu então essa é uma lição eu acho central também na obra do Churot ele aprendeu com o canhão com o lobo dele o Benny esse lobo lindo que tem na foto vocês devem estar vendo ele disse que aprendeu com o lobo que pode passar para a próxima Eduardo que o significado da vida de alguém pode estar espalhado em sua vida como grão observado nos campos de Knopf Knopf na época da colheita que era um lugar onde ele costumava passear com o povo o significado da vida pode ser encontrado em seus momentos mais elevados e a minha sugestão então para encerrar essa fala como é que a gente pode ler o o Churot está dizendo hoje por uma leitura um pouco mais moderna que a minha sugestão é que de fato não tem como nós abrirmos mão da consciência não tem como ter uma experiência que não seja que não envolva a representação que não envolva pensar na nossa posição e projetar para um estado futuro nós educamos a criança e parte da a ideia da vida adulta é aprender a lidar com essa ideia de percurso porque as coisas tem um certo encadimento ele sugere aqui então e por isso ele sugere que os momentos mais significativos que dão valor para a nossa vida são aqueles momentos em que nós conseguimos entrar assim ou extrair significação da experiência por si mesmo independente do que cálculos benefícios do que das tarefas que nós temos para fazer depois onde nós gostaríamos de chegar qual é o tipo de desejo futuro que nós possamos ter aí ele diz o cifrado da vida encontra os momentos mais elevados então eu posso extrair e é nesse sentido que eu estou lendo então eu posso extrair dessas experiências entendimento do que é uma vida menos desperdiçada que é o termo a tarefa principal é tornar esse tipo de experiência mais central dentro da linha da nossa existência o roland aprendeu isso com o lobo dele eu aprendi tem a foto ali do francisco do arco para encerrar eu queria mostrar para vocês eu aprendi a perceber o significado da vida com o cadu cachorro que eu passeou comigo por quatro anos durante todos os dias e no início era uma coisa chata eu não sabia o que ele queria repetir mas com o tempo eu fui percebendo como ele estava feliz e absorvido com o que ele estava fazendo e fui gostando também de estar junto com ele e o francisco também era meu companheiro nos passeios então a minha sugestão para vocês é que se existe algum tipo de significado o significado vem dessas experiências de absorção de integração que são valiosas por si mesmas que o Thoreau via nas caminhadas via caminhada como uma forma de revelação desse valor e que na vida contemporânea a gente pode ver com os filhos ou com os nossos animais enfim tem tem vários contextos que não são idênticos mas que eles podem também tornar para nós transparentes esse tipo de lição de significado eu só por último e deixa mostrar para eles a literatura e se vocês quiserem conhecer mais exercícios espirituais tem um texto do professor fotigan tem um trabalho meu sobre as meditações do Descartes se vocês quiserem conhecer mais sobre a vida o frescor a disposição de aceitar a vida sempre com algo novo recomendo a tese do Eduardo não só por isso mas também porque ele explica o que é o experimento do Nadie Walden tem os dois textos do professor que eu utilizei se vocês tiverem interesse em ética como a disciplina abrangente recomendo esses ensaios do Charles Taylor do Bernard William e aqui por último sobre experiências de fluxo tem um esse texto das trevas do Bártico tem dois textos do John Krakauer e esse do Murakami do que eu falo quando eu falo em corrida e do Mark Rowland que eu citei que vocês também podem examinar para ter uma ideia do que está onde eu tirei essa imagem da caminhada como um tipo de cognição que foi purificada desculpa o atropelho acho que eu passei um pouquinho do tempo mas agradeço muito uma vez mais o convite do Eduardo parabéns pelo evento e obrigado também pela parceria com a Denise agora eu posso responder então as perguntas aí obrigado Flávio a gente está praticamente com o nosso tempo esgotado infelizmente passamos aqui a gente tem um horário para encerrar aqui Flávio e Denise que é o horário que não é nos dado pela administração também do campus eu vou pedir que aqueles que tenham perguntas e certamente terão tanto para o Flávio quanto para a Denise que me enviem as perguntas e eu repasso para eles infelizmente Flávio e Denise a gente não vai conseguir também explorar isso agora até porque nós estamos aqui praticamente encerrando o campus aqui em Porto Alegre agora eu gostaria muito de agradecer a ambos eu tenho certeza que o Flávio chegou inclusive a embargar a voz um pouquinho na hora que apareceu a foto do do filho e do Cadu os dois filhos na verdade dos três que ele tem a Denise certamente a gente vai ter que voltar a conversar com ela em várias outras oportunidades porque tem N pontos que ficaram vamos dizer assim jogados na conversa dela que são muito interessantes para a gente poder continuar então agradeço imensamente aqueles todos que eventualmente certamente vão ter perguntas aos nossos dois participantes que me deixem essas perguntas que a gente vai repassar para ambos e certamente eles vão ter todo o prazer de responder a vocês obrigado por hoje a gente vai ter que ficar por aqui Flávio oi posso dar um tchau claro que deve dar um tchau ambos darão vai sair da frente oi tchauzinho oi tchauzinho oi tchau fala pro pessoal que tem o texto acho que está contigo e se alguém tiver interesse pode dar uma lida no texto também eu vou dar uma calibrada nele ainda mas o básico está lá ok ótimo então obrigado Flávio obrigado Denise uma boa noite a todos nos vemos amanhã e aí oi tchau 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 oi tchau